Tchau, bem-vindos, eu te adoro e no vídeo de hoje eu vou fazer uma receita de mussarela sticks vegana quer dizer, eu vou tentar fazer uma receita de mussarela sticks e na verdade é uma série de vídeos que eu tô pensando em fazer aqui pro meu canal que é o vídeo em que eu vou tentar fazer algum prato porque na verdade eu não sou uma super cozinheira e não sei muito de culinária assim eu comecei a aprender mais assim que eu virei vegana e eu acho legal tentar mostrar pra vocês se, por exemplo, uma pessoa que não tenha tanto conhecimento consegue fazer alguns pratos, consegue realmente reproduzir alguma coisa que fique bom, que fique bonito e que fique gostoso, né? Especialmente então eu queria fazer uma série de vídeos sobre isso e o primeiro vai ser esse sobre mussarela sticks que é uma coisa que eu tenho muita vontade de comer mas é difícil de encontrar vegano por aí em restaurantes e o meu medo nessa receita é se o queijo realmente vai ficar bom, se vai dar tudo certo se ele vai ficar num jeito correto, que tem que ficar meio derretido e se tem alguma outra receita que vocês acham que eu poderia fazer aqui também deixem nos comentários então bora lá fazer a receita bom, antes de começar a receita eu queria falar que eu vou fazer a receita com esse queijo aqui que já vem pronto que é dessa marca aqui, super bom que é o que eu encontrei, que eu geralmente compro, eu acho gostoso você também pode fazer a receita fazendo queijo, um caçanha de caju em casa mas dá um pouco mais de trabalho, então eu preferi já comprar o pronto pra ver se vai dar certo mas tem muita receita que eu vi por aí que as pessoas já fazem o queijo em casa mesmo e não compram pronto a primeira coisa que eu vou fazer é pegar todo o queijo eu não tô usando todo o queijo que vem no pacote, eu tô usando um pouco mais da metade e daí eu vou cortar pequenas tiras você pode cortar um pouco mais, um pouco menos, maior, menor, o que você preferir mas eu peguei mais ou menos o tamanho que usam geralmente no mussarela sticks pra realizar essa receita eu vou utilizar 3 pratos fundos mas você também pode usar 3 tigelas, o que você tiver no primeiro prato eu coloquei cerca de meia xícara de leite vegetal vou colocar 2 colheres de sopa de farinha e eu vou colocar também um pouco de manjericão seco e orégano e um pouco de sal e no segundo prato eu vou colocar só a farinha mesmo e pra poder ficar bem parecido com a receita original de mussarela sticks eu vou utilizar a farinha panko que você encontra nos supermercados ela é bem utilizada pra culinária oriental e no terceiro prato eu coloquei a farinha panko um pouco do manjericão seco e orégano mas como os flocos da farinha panko são um pouco maiores eu decidi colocar no processador pra fazer que elas fiquem menores e assim não tenha problema na hora de empanar o queijo bom e agora os passos pra fazer o empanado né são bem simples primeiro vai colocar no prato que tem o leite vegetal depois no prato que tem a farinha aí volta de novo pro prato que tem o leite vegetal e daí depois por último na que tem a farinha panko e uma dica é utilizar o mamão só pro prato que tem o líquido e a outra mão só pros pratos que tem os secos assim não vai ficar uma lambança toda bom bom e depois eu vou colocar os queijos pra fritar eu já esquentei o óleo e eu vou deixar em fogo baixo pra fazer a fritura assim não vai ter chance de queimar muito os queijos e você vai deixando eles até ficarem douradinhos como dá pra ver em algum dos sticks sair um pouco de queijo e fica esses queijos saindo algumas receitas falam pra você deixar no congelador por um tempo antes de fritar porque daí assim não vai sair o queijo e daí ele vai ficar mais durinho só que como ele é vegano um outro vídeo o cara falou pra não fazer isso porque assim não derreteria tão bem o queijo então eu preferi não deixar congelado pra ficar mais derretido o queijo não ficou mais bonito fisicamente assim mas ficou super gostoso espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês gostaram se vocês querem que eu faça alguma outra receita deixe aqui nos comentários alguma dica de alguma receita que eu possa tentar fazer também e não se esqueça, claro, de deixar o seu like de se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações tchau e até o próximo vídeo